Há cerca de um mês, ou seja, 10 de junho, o município de Urbano Santos comemorava em grande estilo seus 94 anos de emancipação política e administrativa com grandes obras entregues pela gestão do prefeito Clem Milton Barros. Na ocasião, a Prefeitura de Urbano Santos, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, inaugurou a Praça da Bíblia. Inclusive, o deputado federal Aloysio Mendes falou com a TV Outro Nível. E é aqui do meu lado, um dos deputados mais presentes e atuantes aqui no município de Urbano Santos, deputado federal Aloysio Mendes. Sempre participando das inaugurações e ações importantes aqui no município de Urbano Santos, hein, deputado? Tenho muito orgulho de estar em Urbano Santos mais uma vez no aniversário da cidade. Faço presença aqui em todos os aniversários há oito anos e ter esse carinho do povo de Urbano Santos, essa consideração e esse respeito me motiva a cada vez trabalhar mais por esse município. Tem dado um exemplo de como é que se faz uma gestão, vindo da Prefeitura Irassema, hoje presidente da Assembleia, e agora com o Prefeito Clemilton. Está de parabéns o povo de Urbano Santos, está de parabéns Irassema e parabéns o Prefeito Clemilton Barros. A Praça José Veloso foi totalmente revitalizada e entregue para a população. O governador Carlos Brandão inaugurou a nova unidade do Vivo Procon, também em Urbano Santos. Estamos aqui comemorando com o Prefeito Clemilton e a presidente da Assembleia, deputado Irassema Valle, e vários deputados, lideranças políticas, vereadores, enfim. Todo mundo comemorando esses 94 anos de emancipação política. E é lógico, o governo do Estado, no momento desse, tem que trazer algum benefício para a cidade. Nós estamos aqui entregando uma avenida, que é uma das avenidas mais bonitas da região, um cartão postal, duas praças, um Viva Procon, para que as pessoas possam receber seus documentos, identidade, CPF, título eleitor, regularizar o documento da moto e dos veículos, para que eles não precisam se deslocar até Chapadinha. E a Fazenda Esperança, nós estamos também construindo, melhorando a estrutura, para que eles possam fazer um bom trabalho para as pessoas dependentes de químicos. A gente sabe que existe hoje muita droga, muitas pessoas estão aí envolvidas com drogas e a gente tem que fazer um apoio para que a gente possa recuperar essas pessoas. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Irassema Valle, prestigiou inaugurações das obras no município. É sempre com muita alegria, com muita felicidade que a gente recebe o nosso governador, o nosso líder político, o melhor governador do Maranhão. Eu estou muito feliz, o Urbano Santos está feliz. O Urbano Santos votou mais de 75% da população para o nosso governador, Carlos Brandão. E aqui nós temos representantes de toda a região abraçando o nosso governador, porque nos honra num dia alegre, num dia festivo, num dia de comemorar o aniversário da nossa cidade, ter a presença, mas não só a presença física, mas o trabalho, as obras que o governo do estado do Maranhão traz para a nossa cidade hoje. Muito obrigada. A gestão municipal também realizou a revitalização da Avenida Bernardo Ramos Araújo, com pavimentação asfáltica, além dos canteiros e da ciclovia, que era um sonho dos urbano-santenses. Está muito linda aqui, estou muito feliz inaugurando essa grande obra aqui para o povo de Urbano Santos, em parceira com o nosso governador, Carlos Brandão, nossa deputada Irassema Valle, nosso deputado Aluísio Mendes. Hoje é só fé, só alegria, e quem ganha com isso é o povo de Urbano Santos. Também estiveram presentes no dia 10 de junho a vice-prefeita da Cira Almeida, o presidente da Câmara de Vereadores de Urbano Santos, vereador Ednilson Moura, além de secretários municipais, prefeitos da região e outras autoridades.